Oi, oi gente, bem-vindo aqui na França. Eu me chamo Ingrid Bonini, pra quem ainda não conhece, entra aqui no canal, conecta com a gente, te inscreve e dá um like nesse vídeo no final se você curtiu, tá bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o modo de vida minimalista que eu vivo aqui na França. Eu fiz um outro vídeo sobre isso falando sobre mudança de hábitos alimentares e hoje eu vou falar pra vocês mais um pouco sobre como eu vivo atualmente e o que mudou e como é que as coisas funcionam hoje em dia pra mim aqui, quais as medidas adotadas pra ter esse modo de vida que eu tenho hoje, que eu acredito que é uma qualidade. Eu me sinto bem comigo mesma, com as pessoas da minha volta e com a minha relação com o mundo, com o planeta. Então, vem comigo que eu vou falar pra vocês, contar essa história aí. Bom, gente, eu venho de uma família que não tem muitos meios financeiros pra viajar, pra ter uma consciência maior sobre o meio ambiente. A gente tem outras prioridades nessa minha vida anterior, digamos assim, quando eu morava no Brasil, a prioridade era outra, né? Era como se alimentar, o que é mais prático, como fazer pra que as coisas se desenvolvam rápido, prático e barato. Chegando aqui, eu passei por essa fase, nossa, as coisas são baratas aqui, né? Com o salário a gente consegue comprar coisas baratas, vamos comprar, comprar, comprar. Então, eu passei por um modo de vida de consumação que aumentou, porque no Brasil eu não tinha meios de consumir, né? E quando eu consumia, era uma consumação não muito consciente, é uma consumação ligada à aparência, né? O que que eu via que as pessoas usavam, o que que via que dava status, o que que todo mundo tinha, o que que todo mundo comia. Então, era essa coisa do entrar, né? Enquadrar o meio do qual a gente vive. E aí, chegando aqui, eu passei por essa fase, onde eu morei sozinha e que eu tinha, ah, nossa, tem site, tá? Ah, vou comprar tal coisa. E comprei coisas baratas e viajei bastante de avião pra vários lugares. E depois disso, eu passei por um modo onde eu pude morar sozinha, de novo, porque daí eu morei com o namorado e tal. E continuei vivendo esse tipo de situação, a gente tinha uma visão de mundo que era parecida nesse momento. E aí, depois, eu morei sozinha durante três anos. E foi aí que eu comecei a ter uma qualidade de vida melhor, que eu tive um salário melhor, que eu comecei a frequentar pessoas que tinham outro ponto de vista, que eu me dei conta de que esse outro ponto de vista me convém melhor do que o que eu tinha antes. E o que que é esse novo ponto de vista, né? Novo ponto de vista veio, no início, pela alimentação. Que, como eu falei nesse vídeo que eu falei pra vocês, antigamente eu comia muita carne, né, que eu venho do sul. E aí, eu passei a comer menos carne e eu tava indo numa dinâmica mais vegana e tentando descobrir o que que são esses produtos, né, e como a gente come melhor e como a gente se alimenta de grãos e como a gente se alimenta de legumes que eu não conhecia. Eu comecei a comer legumes vegetais quando eu tinha 18 anos, quando eu fui morar com a minha avó. Porque quando eu morava com os meus pais, eu não gostava, não aprendia a comer desde pequena. E nunca fui forçada a comer o que eu não gostava. Então, eu sempre comia carboidrato com grãos e com fritura e com carne. Então, eu nunca tinha essa coisa de tentar apreciar um legume, um vegetal, né? Eu não tinha receitas, assim, muito aprofundadas com isso. E aí, quando eu morei sozinha e que eu tive um salário correto, né, eu comecei aí em feira. Eu comecei a descobrir um pouco mais tudo isso. E depois eu passei a selecionar na feira quais os locais que tinham cara de menos agrotóxico, assim. Eu comecei a me interessar sobre o que eu tô ingerindo. Então, a partir do momento que eu comecei a me interessar sobre o que eu tô ingerindo, do que eu tô me alimentando, eu passei a ter mais cuidado com aonde eu compro. Aí, na feira, eu procurava mais os vendedores que tinham mais cara de camponês, né? O produto que tá cheio de terra, o produto que é menos bem apresentado, que tá menos em saco plástico, que tá menos todo configurado de uma maneira menos comercial, né? Então, na alimentação, que começou esse meu modo de ver, de me alimentar melhor. E aí, eu comecei também a parar de frequentar os grandes supermercados, Carrefour. Eu comecei aí, nos pequenos supermercados orgânicos, a descobrir um pouco das coisas que tinha dentro. Eu disse, mas isso, o que é isso? Pra que serve isso? Pra que serve isso? Eu comecei a substituir alimentos que eram gordurosos na minha alimentação, pra outros alimentos, como grãos e outros carboidratos que eu não conhecia. Teve várias mudanças ali na alimentação, você pode dar uma olhada nesse vídeo que eu falo mais, eu explico melhor. Mas aí, o que aconteceu? Eu morava sozinha, então eu experimentava várias receitas, e fazia várias experimentações, pensando nisso. E aí, chegou um momento em que, morando sozinha, eu me dei conta que não gostava de morar sozinha, queria morar com mais pessoas, compartilhar a vida com mais pessoas. Eu queria ter um jardim, pra poder, em casa, assim, né? Ter um canto verde. E eu pensei, ah, eu gostaria de morar na casa, com mais pessoas, também pra trabalhar a minha tolerância. E aí, foi que eu comecei a procurar colocação. A colocação é dividir apartamento. E aí, eu fui procurar, e eu encontrei uma casa com seis pessoas. E foi que eu fui conversar com essas pessoas, elas pareciam bem legais, e a casa tinha um pedaço de jardim, e era num lugar, se vocês vissem, tem muito pássaro voando o tempo todo aqui, gente, tem muito pássaro. E aí, eu vim conversar com essas pessoas, as pessoas me escolheram, e eu vi no perfil dessas pessoas, na hora de escolher a casa, eu já vi que tinha uma alimentação vegetariana, e mesmo que elas não fossem vegetarianas, né? Elas tinham uma alimentação mais vegetariana. E aí, eu vim morar aqui com essas pessoas, que hoje já mudou, todas já foram embora, e são outras que estão aqui. Nesse modo de vida, a gente compra tudo em agranel, né? A gente leva o saco de papel no mercado, enche ali com o que a gente quer, a gente pesa, comprar a quantidade, a gente guarda o saco de papel que a gente leva de novo no mercado. Então, são todas medidas que a gente cria, e que aqui na França se reproduz bastante, pra tomar cuidado com o meio ambiente, com o futuro que a gente vai deixar pros nossos filhos, né? Filhos dos nossos amigos, se a gente não temos filhos. O futuro que a gente vai deixar pra esse planeta, esse cuidado. Nesse caminho que eu continuei a seguir, eu comecei a procurar sobre o nosso impacto no mundo, né? O que a gente tem feito, o que a gente não faz, o que a gente poderia fazer. E aí, foi que eu me dei conta que as viagens de avião são muito prejudiciais pro planeta. E aí, eu pensei, cara, pra fazer uma viagem daqui pra Itália de avião, vale a pena? Não, não vale. A gente tem outros meios de transporte, então, são prioridades. Então, pra mim, hoje em dia, viajar de avião não é uma prioridade. Viajar de avião é uma prioridade uma vez por ano, quando eu vou ver a minha família no Brasil, porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu iria de barco. Eu não sei se eu posso dizer que é um modo de vista minimalista, mas é... Como cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde e da saúde das outras pessoas que existem ou que vão existir mais tarde. E como eu posso cuidar do nosso planeta, né? Então, eu faço a minha parte. Óbvio que eu não voando de avião e todas as pessoas voando à minha volta prejudicam o planeta. Mas eu tento fazer a minha parte. Vindo morar aqui, eu conheci pessoas, descobri mais sobre esse modo de vida. Eu estou numa colocação onde a gente compra tudo junto, tudo em grandes quantidades. O que faz ser mais barato também. De qualquer maneira, morar numa casa junto não é uma coisa de adolescente, não é uma coisa de estudante. Existem famílias que vivem em mesma casa, que dividem a mesma casa. Casais que vivem aqui na nossa casa. Tem um casal que mora junto no quarto aqui do lado. E a gente mora junto, todos juntos aqui, dividimos várias coisas. A gente tenta não comprar produtos transformados, tentar fabricar os nossos produtos. Fazer pão em casa. Quando a gente faz torta em casa, a gente faz a massa da torta. A gente não compra a massa da torta pronta, né? Então, são várias coisas que implicam que a gente gasta menos. Tem tudo a ver com o consumo. Por exemplo, roupa, eu só compro roupa usada. E é super legal, assim. Às vezes você consegue achar coisas bem bacanas e baratas. Existem muitas pessoas que compram, usam uma, duas vezes e já vendem. E tentar comprar também coisas que são fabricadas aqui e não fora daqui. Coisas que são feitas com uma ética que é importante. Por exemplo, saber que a noz que você come não foi uma criança na Índia que descascou, entendeu? Então, tem que cuidar essa coisa aí da exploração do trabalho. Da exploração de pessoas pobres e minorias. Da onde sai a tua roupa. Qual foi a desflorestação que precisou ser feita pra tu ter a soja que tu tem aí no teu prato, né? Porque eu sei que no Brasil, por exemplo, a exploração de soja danifica muitas florestas. Então, esse é um novo olhar que eu tenho na minha consumação, no meu modo de vida atual. Eu penso em como eu vou. Eu ando muito de bicicleta pra fazer todos os meus transportes. Se eu não posso de bicicleta, eu tento transporte público. Eu tento carona. Eu tento carona compartilhada. Mas sozinha num carro, isso me irrita muito. Porque é muita poluição. Avião pra fazer pequenas distâncias que você pode fazer de trem ou de carro ou de ônibus. Isso também não faz parte dos meus valores. Mas, então, esse é o modo de vida que eu adotei. E que foi feito de acordo com o tempo. Com as experiências que foram aparecendo pra mim. Com a linha que eu tento seguir. E com informação. Se informar, né? Ler realmente artigos reais. E não só ouvir o que as pessoas falam. Ou assistir a vídeos que a gente não sabe de onde vem. Por exemplo, você tá me escutando agora. Mas eu te aconselho a não me seguir. Sem ter realmente uma base teórica e justificada. Pra seguir a linha que você quer seguir, entendeu? Então, esse é o modo de vida que eu adotei aqui na França. Depois de 3, 4 anos. 5 anos, vamos dizer lá. Aqui na França. E que me convém. E que eu defendo. E que eu milito por isso também. Me pediram pra fazer esse vídeo. Hoje eu fiz esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho aqui embaixo se você gostou. Te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu. Anota aqui pra mim o que você achou desse vídeo. O que você acha desse modo de vida. Aonde você tá no seu caminho. Em direção ao minimalismo. Em direção a uma vida mais orgânica. Uma vida mais ética. Uma vida mais consciente. Me adiciona no Instagram. Que lá também eu conto novidades do dia a dia. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo, beijo, beijo. Obrigada pelo carinho. Até mais. Tchau.